Olá, muito bom dia para você. Já estamos aqui preparando o seu programa Atentai Bem, que vai ao ar daqui a pouco, ao meio-dia. Hoje eu vou destacar para você que a campanha contra a febre aftosa aqui em Vargem Grande está muito atrasada. Há poucos dias do fim do prazo, apenas 7% do nosso rebanho já está vacinado. Isso é muito preocupante. Hoje, você vai ver também que uma das 10 maiores feiras agropecuárias do país foi realizada no sul do estado do Maranhão. A agrobalsa desse ano teve um volume de negócios da ordem de 6 milhões de reais. E o programa de hoje está muito especial, porque nós vamos iniciar uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Vargem Grande e também da cidade de Nina Rodrigues. E hoje, para inaugurar essa série especial, nós vamos receber aqui com muita alegria o doutor Pedro Leonardo. É o primeiro pré-candidato a prefeito de Vargem Grande que será entrevistado aqui no nosso programa. Você vai saber tudo sobre a vida pessoal, sobre a vida profissional e também, claro, sobre a pré-candidatura a prefeito do doutor Pedro Leonardo. Não perca, você é o nosso convidado. Daqui a pouco, aqui pelo canal 40.1 da sua TV Nova. Então, vamos lá.